Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer ser o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado Contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Aleluia, glória a Deus Grande verdade está dizendo este hino aí, né? Amigos de verdade É o que estão ao nosso lado Dos momentos bons e ruins Bom dia Bom dia, povo de Deus A paz do Senhor Bom dia, bom dia Bom dia, pastor Bom dia, família Pão da vida Glória a Deus Esse Deus é tremendo, né? É Na verdade Nós temos amigos que são mais chegados até do que irmão Diz a palavra de Deus E isso é uma grande palavra Mas somente Jesus é o verdadeiro amigo Aquele que está do nosso lado em qualquer situação E é sobre isso que nós vamos falar hoje Sobre a amizade verdadeira que todos nós precisamos Todos nós temos a necessidade De termos amizades verdadeiras Pessoas que vão nos ajudar na caminhada Os amigos nossos são uma grande influência na vida Para nos ajudar na caminhada Para nos aconselhar E os melhores amigos são aqueles que nos dizem Que nós precisamos ouvir São amigos que nos repreendem São amigos que dizem Ela, você é meu amigo Eu estou do seu lado Mas você está errado e precisa se corrigir Amigos são aqueles que falam de Deus Do Deus que muda história Do Deus que restitua história A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 17 e 17 Escute aí O amigo o ama em todos os momentos É um irmão na adversidade É na adversidade É Nos momentos difíceis Quando a sorte deixa de bater na sua porta É que você conhece os verdadeiros amigos Porque a maioria te abandona desse instante Veja Provérbios 27 e 10 Não abandona o seu amigo Nem o amigo de seu pai Quando for atingido pela adversidade Não vá para a casa de seu irmão Melhor o vizinho próximo Do que o irmão distante Eita Jesus A palavra de Deus está falando que amigo de verdade É o amigo que nos repreende com amor Mas é o amigo que está do nosso lado na hora da dor Mostrando lealdade Mostrando fidelidade Provérbios 27 e 5 Melhor é repreensão feita abertamente Do que o amor oculto Quem fere por amor Mostra lealdade Mas o inimigo Multiplica beijos É Eu não quero um amigo que venha Massagear meu ego Somente para mim gostar dele Porque ele tem uma opinião igual a minha Porque as vezes nós estamos errados E queremos justificar o nosso erro E as vezes queremos uma pessoa que nos ajude a justificar o erro E isso não é bom Porque nós precisamos ter a direção de Deus E a direção de Deus vem através da boca de um amigo leal De um amigo verdadeiro De uma amiga que você tenha Que realmente lhe diga Aquilo que você precisa ouvir O amigo de fé Veja o que fala a palavra sobre Abraão Em Tiago 2, 23 Cumpre-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus E isso lhe foi acreditado como justiça E ele foi chamado amigo de Deus O único homem na Bíblia amor Que Deus fala Abraão meu amigo Poderei eu esconder alguma coisa de Abraão meu amigo? Eita Deus É forte Nós precisamos ter Essa intimidade com os nossos amigos Como Deus é nosso amigo Porque Deus é nosso amigo fiel E olha A grande verdade é que todos nós desejamos Ter amigos fiéis Olha o que diz a palavra aqui Porque as vezes você acha que a quantidade de amigos É o que importa Mas não é isso que diz a palavra Provérbios 18, 24 Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína Mas existe amigo mais apegado que o irmão As pessoas têm Você pode ter 200 amigos Mas você vai ter apenas alguns Em quem você realmente pode confiar Porque esses amigos são chamados de amigos leais Em Provérbios 20, versículo 6 Muitos se dizem amigos leais Mas um homem fiel Quem pode achar A Bíblia está dizendo Quem pode achar um amigo fiel E quando achar tem que valorizar Né? Tem aqueles que são amigos Do que você possui Amigos daquilo que você tem Amigo do seu carro Amigo do seu dinheiro Amigo da sua bolsa Do seu talão de cheque Do seu cartão de crédito Amigo do seu emprego Mas Provérbios 19, 4 Vai dizer assim A riqueza traz muitos amigos Mas até o amigo do pobre o abandonou Eu sei que você talvez já tenha passado por isso aqui De estar numa situação De necessidade E você então Naquele momento Né? Você deixou Você deixou de ter A amizade Daquela pessoa Que você achava Que podia contar com ela Em toda hora Tem isso ou não tem? Tem sim Claro que tem Aqueles amigos que você Chegou aquele momento Você fala Mas rapaz Fulano sumiu Desapareceu Cadê ele? Tem até uma história Que quando eu Quando eu ouvi essa história Amor Eu me emocionei Eu me emocionei mesmo Eu fui às lágrimas E foi uma história Que eu li Um texto na internet Que Um amigo ligou pra Pra outro e disse Fulano Rapaz Há quanto tempo eu não lhe vejo Eu tô Com problema aqui em casa Rapaz Eu perdi meu emprego E eu Tô com minha mulher doente Tô com uma receita aqui Pra comprar os remédios dela Os remédios dela Rapaz Fica quase 500 reais Eu queria saber Se você tem pra mim Prestar pra mim Fazer o tratamento Da minha mulher Quando eu arrumo Um emprego Eu lhe pago Aí o amigo disse Rapaz Eu vou ver O que é que eu posso fazer Eu vou ver E lhe falo E aí O amigo Esperou o dia todinho Quando foi à tarde Ligou pro amigo dele E o amigo não atendeu mais E ele disse pra mulher dele Olha Fulaninho Diz que ia ver O que é que podia fazer Mas Mas não me ligou Eu não sei o que que houve Eu vou lá na casa dele E o amigo foi na casa Do amigo que tinha dito Que ia ver O que podia fazer E chegando lá Não encontrou o amigo E voltou muito triste Pra casa Chegou e disse Mulher Ninguém tem amigo não Viu Fulaninho nem em casa Tava Sumiu Desapareceu E eu não vou ter como Comprar seus remédios De repente Ó Na porta Quando ele abriu Era o amigo dele Aleluia Ele disse Ô fulano Você veio aqui Eu fui lá na sua casa Você não tava Ele disse É porque eu saí Pra vender o celular Pra trazer o dinheiro Pra você Tá aqui o dinheiro Comprar os remédios Da sua mulher Ele ligava E o amigo não atendia Porque tinha vendido O celular Pra socorrer ele Ainda existe Esse tipo de amigo Amigo que Se sacrifica Pra todas as horas É Amigo que se sacrifica Pra nos fazer felizes Existe A palavra de Deus Fala que existe Amigos que são mais chegados Do que irmão Né Nós vamos trazer agora Uma oração Pra que Deus nos dê Amigos de verdade Né A palavra de Deus Olha aqui o que diz Romanos 12,10 Como é bonito Amor Dedique-se uns aos outros Com amor fraternal Prefiram dar honra Aos outros Mais do que a vocês Olha que palavra É verdade Agora chegou a hora A hora da Deus A hora da nossa oração Meus amados Pra gente orar E entregar nas mãos de Deus As nossas vidas É Nesta oração Nós vamos dizer Pai Nós queremos pedir Amigos leais Sim Amigos e amigas Verdadeiros Senhor Nós queremos Ter amizade Verdadeira Amigos que são Como Jesus Cristo Que nos ama Não pelo que nós Possamos ter Mas pelo que nós Somos Deus Aleluia Pazinho querido Deus amado Nós queremos pedir Deus a sua bênção A tua mão estendida Sobre nossas vidas Para abençoar As nossas vidas Para que a gente Tenha para abençoar Os nossos amigos Deus Jesus Cristo disse Melhor é dado Que receber Nós queremos Deus ter o prazer Para dar Para abençoar vidas Nesta oração De hoje Nós queremos pedir Deus as condições Para poder chegar Com socorro Na vida De todos os nossos amigos Senhor Coloca a tua palavra No nosso coração Nos nossos lábios Na nossa boca Para que a gente Possa confortar O coração Dos amigos Das amigas Que estão passando Por dificuldades Deus Nos dá as condições Deus Para poder suprir Suas necessidades Como diz A tua palavra Santo Nós queremos Servir ao Senhor Com alegria E uma das maneiras De te servir Deus É sermos leais As nossas amizades Pazinho querido Deus amado Nós queremos ser Motivo de alegria Na vida Dos nossos amigos Nós queremos Deus Que os nossos amigos Estejam sempre A sorrir Que eles encontrem Nós motivos Para serem felizes Meu Pai Para sentirem A sua presença Em nossa presença Sim meu Pai Que todos Pai querido Deus amado Que se aproximarem De nós Sinta a tua Maravilhosa presença Não deixe Pai Que a tristeza Ofusque O brilho Do olhar Tire o sorriso Dos lábios Daqueles Que fazem parte De nossas vidas Nos dê Pai As condições Para proporcionarmos Alegria Na alma E no coração Das pessoas Que nós amamos Nós queremos ser Sal da terra Luz do mundo Na vida De todos Que nos cercam Sim Pazinho É só o Senhor Que pode nos dar isso É só o Senhor Que pode abençoar Nossas vidas Para que todas As pessoas Que de nós Se aproximar Sinta a tua presença Que aqueles Que ouviram As nossas vozes Ouçam Em nossas vozes A revelação Dos teus filhos Nós pedimos isso Deus Porque tu és Deus grande Abençoa Deus Todos Que fazem parte De nossas vidas Em nome de Jesus É o nosso pedido Pai querido Neste dia Muito especial Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Pazinho querido Queridos e amados Daqui a pouco Depois do pastor Gabriel E o bom dia Jesus O culto no ar Eu e a pastora Angela Em nome de Jesus Vamos estar juntos Glorificando e exaltando O nome do Senhor Junto com vocês Depois tem um pocinho de Jacó E eu e minha neguinha Vamos estar lá Em nome de Jesus Com a permissão de Jesus Um dia abençoado Inscreva-se no canal Marque o sininho E compartilhe esta oração Com mais pessoas Seja um missionário Uma missionária Da obra de Deus Compartilhar Levar o link A outras pessoas Arranjar novos inscritos Para o canal Isso é fazer o ID É fazer o ID Isso é missão É Deus abençoe Fique na paz do Senhor Jesus Bom dia Tchau, tchau.